Share Music apresenta Love the Night is Lisboa 1 de Dezembro, Altice Arena Com as atuações de Hathaway Corona Labus Jenny do Size of Bites Snap ISMC Culture Beat Two Brothers on the 4th Floor Santa Maria Iren Costa É o bicho, é o bicho Vou te devorar Crocodile eu sou E The Jamper Brothers Bilhete já à venda Nos locais habituais E em www.lovedenightislisboa.com Love the Night is em concerto Tour 2018 Forever Young Forever Young A To Aleluia!